Bermuda é a peça de roupa tanto masculina quanto feminina baseado nas calças, em que o tecido primordialmente chega no mínimo ao joelho. Seu nome se eleva ao fato de ter sido popularizado nas ilhas Bermudas, onde é traje típico. A bermuda é parte do vestuário casual e esportivo. Tendo-se popularizado por grupos de esquetistas e surfistas. Confira a nossa coleção de bermudas. Muito top! Para comprar é simples. Fale comigo pelo WhatsApp e informe seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer. Calculamos o frete de acordo com o seu CEP. Você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou Paypal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com código de rastreio ou número de reconhecimento da carta. Compre agora 30 peças masculinas. Com diversos modelos de tonalidade. No tamanho 36, 38, 40, 42 e 44. que você estará fazendo um ótimo negócio. Com lucro, cerca de 100%. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site vendaatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Fico aqui no aguardo do seu pedido. 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 Fico aqui no aguardo do seu pedido.